Minha gente dá licença, eu quero chegar cantando, quero chegar com sorriso, não quero... Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha pra gente continuar criando mais conteúdos pra você aqui no canal JNTV. Hoje o nosso bate-papo é com a dupla Divino e Donizete. Pra mim, uma representação genial da música sertaneja verdadeira. Divino e Donizete, eles são os maiores representantes da nossa música sertaneja, como eu já disse. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Divino e também com o Donizete. Sejam bem-vindos ao nosso canal JNTV. Seja bem-vindo a esta entrevista com o José Nildo. José Nildo, um grande abraço do Divino e a todo o pessoal da JNTV. Um abraço do Divino. Carima também aqui do Donizete. Se a felicidade é uma questão de jeito, com você a gente encontra o jeito de ser feliz. E é um prazer muito grande participar dessa entrevista. Estou entrevistando uma das maiores representações da música sertaneja Sérgio Reis. Olha só, Divino e Donizete. Divino e depois eu pergunto pro Donizete. Donizete, qual a música que você já escreveu, que você escreveu, aliás, que você canta e às vezes você se emociona e dá vontade até de chorar? Conta pra gente que eu tenho certeza que o pessoal que está aqui assistindo a nossa entrevista vai adorar saber dessa música. Conta pra gente. Tem uma história? Oh, diretor, que pergunta bacana, viu? Quando eu escrevi essa música, que até hoje me emociona, foi num tempo muito distante daqui. Até nós abrimos o DVD da nossa história com ela. E ela marcou muito lá atrás e até hoje ela continua marcando. No chão que eu pisei, você já pisei. Onde? O ar que eu respirei, você respirou. Essa é o velho amor. Agora a pergunta é direcionada diretamente pro Divino. Divino, você não sabe quanta admiração eu tenho por você. Acho você um maestro da viola. Acho que você está na atividade e vai ficar por muito tempo. E eu tenho certeza, Divino, que tem muita gente novinha aí, como o Sérgio Reis falou, que não tem violeiro em atividade, que tem que aprender muito com você. É muito. Tem que tocar com o Chitãozinho Chororó, tem que tocar com várias duplas do Brasil. Você teve aí a oportunidade de tocar com grandes artistas. Mas eu vou perguntar pra mim, que é uma das revoluções da música que introduziu a guitarra, a bateria. Isso já vem lá com o Léo Canhoto e o Robertinho, mas com o Chitãozinho e Chororó. A conversa agora é com o Chitãozinho e Chororó. Como é que foi pra você ter feito a participação da viola em shows, em músicas da dupla Chitãozinho e Chororó? Conta pra gente. Bom, Chitãozinho e Chororó. Divino e Donizete e Chitãozinho e Chororó têm uma trajetória de muitos e muitos anos. A gente era menino, já estava caminhando o tempo da música. Eu tive o privilégio de gravar com o Chitãozinho e Chororó, o clássico sertanejo, que foi pra novela O Rei do Gado, lá. Então eu participei desse disco com o Chitãozinho e Chororó, clássico sertanejo. Foi o privilégio que eu tive de participar dessa gravação. Com o Chitão foi esse trabalho. Correna. Camas.